Marcelo Brick 55010, juventude que faz a diferença. Um candidato diferenciado, experiente e um jovem arrojado. Marcelo Brick veio pra ficar com projetos importantes pra cidade de Gaspar. Lazer, infraestrutura, assistência social, segurança, saúde, educação. São bandeiras que ele não abre mão, que Marcelo Brick carrega no coração. Marcelo Brick, Marcelo Brick, pra Gaspar é o voto que compensa. 55010, 55010, juventude que faz a diferença. Marcelo Brick, Marcelo Brick, pra Gaspar é o voto que compensa. 55010, 55010, juventude que faz a diferença. Uma campanha de vereador é extremamente difícil. Ganha-se por um voto e perde por um voto. Por isso, meus amigos, o seu fulgão que diz com carinho, além do voto de vocês, o voto de confiança, pra que a gente mude esse cenário aqui, na política de asparência, e ao mesmo tempo contribuir com a política da nossa região, eu peço que ajude a multiplicar a ideia. Eu convoco aqui a cada um dos senhores, a cada uma das senhoras, pra que juntos nós possamos mostrar que dentro do cenário político e gasparência é possível fazer a diferença. É possível ter honestidade, ter ética e ter gestão, ter planejamento. Onde comigo, ganhar uma campanha. Ter uma campanha faz parte da caminhada. Mas o que eu saio daqui feliz no dia 7 de outubro é porque eu fiz muitos amigos. Obrigado e, ó, a vitória! Obrigado e, ó, a vitória! Marcela Guar é o voto que compensa! Cinquenta e cinco, zero, dez, cinquenta e cinco, zero, dez, juventude que faz a diferença! Marcello Brick, cinquenta e cinco, zero, dez, juventude que faz a diferença! 55-010, 55-010, juventude que faz a diferença Marcelo Brick, 55-010, juventude que faz a diferença